Pérezinho, como você vê essa capacitação hoje para os conselheiros tutelares? Nós estamos aqui nessa capacitação desde ontem, né, e 28 e 29, a capacitação está sendo muito proveitosa, muito boa mesmo, estamos aqui os conselheiros tutelares, os suplentes, né, membros da assistência social, com CMDCA, bem, né, participando dessa capacitação, muito proveitosa, muito boa mesmo, está sendo muito abrangente o leque de informações para o conhecimento e funcionamento do conselho tutelar. Dona Nilma, qual o intuito dessa capacitação hoje para os conselheiros tutelares? É, o intuito dessa capacitação, é como vocês sabem, nós tivemos um processo de escolha, né, em 2019, onde nós tivemos cinco conselheiros reeleitos, né, e tivemos cinco suplentes. E desses cinco suplentes, nós temos alguns que já vão agora se afastar para concorrer a uma vaga no Legislativo, né, na Câmara Municipal. Então, os suplentes vão ter que assumir. E o intuito dessa capacitação é capacitá-los, né, para que eles tenham um aprendizado maior no desenvolvimento, né, da defesa das nossas crianças e adolescentes da nossa cidade. Olha, o intuito dessa capacitação é melhorar o atendimento, tanto do conselho tutelar, quanto do conselho de direito da criança e adolescente. E essa capacitação de hoje, ela é aberta para todos os clubes, para a rede de atendimento, tanto para assistência, quanto para a saúde, quem quiser participar, fica à vontade para estar conosco aqui. E a gente tem andado em vários municípios fazendo esse mesmo trabalho para ir melhorando. A gente não faz, não vamos aprender tudo de uma vez, mas pelo menos a gente deixa um leque para eles, dali, serem um ponto de partida. E a tendência é melhorar para cuidar e garantir mais ainda os direitos da criança e do adolescente? Sim, com certeza, com certeza. Criança é a prioridade absoluta, né, assim diz o estatuto da criança e do adolescente. E eu costumo colocar que a criança é como uma taça de cristal, você tem que cuidar com muita delicadeza. Assim é a criança. E os dois órgãos que mais cuidam dessas crianças, chama-se CMDCA e CT, Conselho de Direitos e Conselho Tutelar. Eles são o ponto de partida ali. E, logicamente, cada qual com sua função distinta. O Conselho de Direitos, por exemplo, ele trabalha, ele é um órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis. Ou seja, qualquer política que venha a ser implantada no município de Pedreiras, por exemplo, ou em qualquer outro município, é de responsabilidade total do Conselho de Direitos. A defesa e o zelo por esses direitos, a defesa desse direito, aí é com o Conselho Tutelar. Jocelyn, uma oportunidade ímpar que, mesmo por um pequeno período de tempo, você vai assumir como Conselheira Tutelar. Como você se sente? É assim, é uma experiência ímpar, né? Até porque é a minha primeira vez que fui candidata e fiquei na primeira suplência. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele vai nos dar. E, enquanto Conselheira, por um curto período de três meses, mais darei o possível, o que tiver ao meu alcance, desenvolver essas políticas sociais, garantir os direitos, como diz o ECA, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, pelo período de três meses, a minha perspectiva e o meu objetivo é me tornar uma Conselheira Proativa, cumprir as obrigações de uma Conselheira, como diz o ECA, trabalhar com o diálogo no colegiado, porque o Conselheiro, por si só, não desenvolve só, nós somos um colegiado. E, assim, trabalhar nessa unidade em fazer o melhor em prol da garantia e do zelo dos direitos da criança e do adolescente.